Hoje rapaziada eu vou estar falando pra vocês o grande problema do Voyage Quadrado carburado Hoje é mais um conteúdo pra vocês, pra mostrar pra vocês aqui uma coisa que muitos sofrem demais E não é só com Voyage, assim como com Opala, com Passat, com vários carros que é carburado Sempre vai ter esse grande problema Então hoje eu vou estar falando pra vocês isso daí, então eu espero que vocês curtam, deixem muito like Salve rapaziada, Firmes Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos começando mais um vídeo pesado e dessa vez estou trazendo mais um conteúdo pra vocês Sobre o grande problema do Voyage Quadrado carburado Eu não falo só do Voyage, assim como Passat, Santana, todos os tipos de carro carburado Qual que será que é o problema que muitos sofrem, muitos ficam na mão por conta disso É carburador rapaziada, pra quem já ouviu falar, pra quem está nesse mundo automotivo e conhece bem Sabe que o carburador ele faz a parte ali de acionamento de combustível do motor né mano Ele fica ali, tem vários tipos de modelos de carburador diferentes Se ele tiver desregulado, você passa um grande sufoco com esse tipo de carburador Então esse daqui é meu Voyage 85, 1985 Mano, motorzão AP, né Como vocês podem ver aí, tá ligadão, motorzão APzão Muitos vão me perguntar, mas Gá, o que que é o carburador? Que eu não conheço, sou novato de carro Não conheço o que que é carburador Rapaziada, carburador, ela fica nessa parte aqui mano Nessa parte aqui do carro O carburador é essa parte aqui né, tem a tampa De respiro Aí por dentro tem o filtro Como vocês podem ver ó O carburador é aquela parte ali ó Essa parte inteira envolve Aí tem o filtro de ar Né E cara, carburador é um negócio que deixa na mão Se você não regular certo né mano Sempre que você abastece num posto Muda de combustível, sempre altera Aceleração Então mano, você tem que saber mexer nessa parte Cara, pra você tá mexendo ali Então muitas pessoas sofrem com essa parte de carburador Porque às vezes pensa que sabe mexer Vai mexer E aí faz merda mano Aí o carro fica totalmente ruim Mano, se aquela parte do carburador tiver ruim O seu carro fica completamente ruim E mano, fala pra vocês Não é uma coisa crítica também É uma coisa que tem que saber regular Tem que mandar num cara regular né Coisa de 200 conto aí você consegue fazer A solução de regulamento do carburador né Então não é um problema muito crítico Mas eu tô mostrando pra vocês aqui O problema assim que tem nesses carros carburados mano Que é complicado mano Eu já fiquei muitas vezes na rua Por conta de carburador Muitas vezes Vamos fazer um carro vlog Vamos conversar Tá meia anoitecendo rapaziada Então vamos conversar sobre isso E vou explicar tudo pra vocês Esse aqui é meu voyajão quadrado Mano, tava com saudade Tirei o monstro da garagem hoje Aproveitei pra gravar uns vídeos pra vocês Mano, se liga O bagunzão tá top velho Olha aqui por fora aqui pra vocês verem Mano, tá bonitinho cara Eu tive que tirar as duas luzes ali de trás ali Mano, pra colocar no polo Então tá sem luz atrás cara Então por isso que eu tô falando de anoitecer Então porque a hora que eu piso no freio Eu acendo a luz A luz tá acesa Mas Aqui não tá acendendo Porque eu tirei mano A lâmpada E passei pro polo Eu tenho que comprar Mas enfim mano Bora partir pra casa aí É rapaziada Bora conversar um pouquinho aí Sobre carburador Uma coisa crítica aqui Que tem no Voyage E assim como todos os carros carburados Desde Fusca É tudo mano Tudo que tem carburador Sempre dá um pouco de trabalho Né mano Então vamos conversar sobre isso Espero que vocês curtam Rapaziada Bora deixando muito like Se inscreva aí no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Fortalece mano Compartilha pra 10 amigos E ajuda nós nessa caminhada Vé Vem meu farolzinho aqui Então bora lá Carburador É uma coisa crítica É um problema muito crítico no Voyage Rapaziada Eu não falo que é uma coisa muito crítica Mas é uma coisa principal no carro É uma coisa principal no carro carburado É o carburador mano Que se o carburador ele não tiver Regulado certinho Ele vai te dar muito trabalho Ele vai Ele vai afogar Tem vezes que você vai parar nos lugares Ele não vai querer pegar Tudo por conta do carburador Você pode estar com o motor zerado Pode estar com o motor Todos os tipos de parte elétrica zerado Mas se o carburador estiver ruim Estiver desregulado Aí você já passa Por uma dificuldade Aí pra rua mano Eu já empurrei muito o Voyage Nossa Eu já empurrei muito Rapaziada Por conta do que? Chegava por conta do carburador Então o carburador é um negócio Que você tem que levar Num cara especializado Pra estar mexendo E eu não falo pra vocês Que é um negócio Muito caro Eu não sei quanto que deve estar Um carburador novo Mas eu acho que um carburador novo E zerado Deve estar uns milão Mas tipo assim Você comprou um carburador novo É só se você for permanecer Com o carro também Porque depois que você colocou Esse carburador No carro Morreu mano Você não vai ter mais problema com isso Depois é só regulagem E já era Ah garra Mas Eu tô com um carburador Se eu recondicionar o carburador Fica bom? Sim rapaziada Fica muito top Se recondicionar também Levar pra um cara lá Mexer lá Fazer Entendeu? O cara deixar no ovo lá A regulagem As borrachas Tudo certinho Deixar tudo no esquema Aí o cara vai cobrar uns 200 Então eu acho que do C Eu acho que uma vez Eu fiz essa regulagem No carburador Eu gastei 100 E 50 conto Acho que foi 150 conto Que o cara cobrou meu Pra tá mexendo no carburador E eu falo pra vocês rapaziada Desde aquela vez que eu levei E o cara mexeu Mano eu fiquei quase um ano Sem mexer no carburador O carburador ficou filé Ficou filézão rapaziada Filézão mesmo E aí tipo A gente sempre Que coloca um combustível ruim Às vezes adulterado com água Essas coisas aí Que ele coloca no combustível Ele aumentou a aceleração E a gente começou a mexer Perdeu totalmente A desregulagem do carburador Que o cara tinha feito E aí voltou tudo Que é um carro ruim Nada a ver Uma coisa com a outra É que eu falo de carburador Porque mano Todos os carros carburados Você pode perguntar Pra todo mundo Que tem carro carburado Todo mundo que já teve Sempre eles teve problema Com o carburador Carburador é assim Não tem pra onde correr Não tem pra onde correr Entendeu Então eu acho que o grande problema Ali do Voyage quadrado Do Gol quadrado Da Paraty quadrada Do Passat E todos os carros aí Que é carburado Algo mais crítico Que tem Nesses carros É o carburador Carburador é complicado Aí os caras falam assim Ah mas Eu não vou comprar o Voyage não Porque é carburado Aí você vai e compra um Gol Que é carburado É a mesma coisa É a mesma coisa Mesmo motor Mesma coisa Voyage, Paraty, Santana Passat Tudo mesma coisa Tudo mesma coisa Rapaziada Tudo é carburado Entendeu Eu acho que tem uma série Do Voyage e do Gol Quadrado Injeção Eletrônica Sim Tem Tem sim Do Voyage e do Gol Da Paraty também Eu acho que tem Do Passat Eu não sei Mas eu acho que deve ter sim também Se for pra pegar uma injeção Sim Vale a pena muito Pegar uma injeção Mas O carburado também não é ruim É um ótimo carro Pra se ter Né Se você cuidar certinho Da parte do carburador Levar no carro especializado Ele tá mexendo Fica filé, mano Filé do boi E eu não acho Que esse problema aí Seja crítico Não acho Eu tô com Voyage tá na minha família 20 anos Já tivemos vários Vários probleminhas Com o carburador A única coisa é carburador Porque o resto Não dá problema em nada A mecânica desse carro Nunca foi feito motor, mano Não sei se ver Como que é o bagulho Imagina um carro 1985 Nunca foi feito motor Você acha que o carro é ruim Tem carro novo aí, mano Que não passa de Um tempo aí Já tem que fazer motor E o bagulhão aqui É 1985, pai Não pensa na vantagem Aí você fala Ah, não vou pegar um carro carburado Porque Depois eu vou ter que gastar 150 contas Depois eu vou ter que gastar 1000 contas Pra comprar um carburador novo Mano Eu falo pra você Se você investir milão Se você investir milão no carburador novo Zerado Você não vai ter dor de cabeça Pro resto da sua vida Você não vai ter, mano Você não vai ter dor de cabeça Nem com regulagem Com nada Vai colocar Morreu o problema Você vai ter um mega carro Pra vida inteira Entendeu? Agora Agora muitos já vão Falar Ah, mas eu louco Eu não vou comprar um carro carburado Não, velho Você falou isso aí Mano, para com isso Às vezes você vai Você compra um carro Injeção eletrônica lá Mas que tem o problema dele Porque todos os carros Eles apresentam Um tipo de problema crítico Pode não ser o carburador, mano Mas às vezes Dá pau no motor É uma peça que Sempre dá pau no motor Que é caro Então, mano É elas por elas Tá ligado? Então cada carro Tem seu Um ponto negativo Não adianta Às vezes você não quer gastar 150 contas Pro cara regular um carburador Você vai gastar 5 mil Pra fazer outra peça Que é crítico Do outro carro Entendeu? Então é elas por elas Então tem que entender Essa lógica Mas eu não levo O Voyage carburado Como problema crítico Qualquer carro Gol, Quadrado, Paraty Não levo como crítico São ótimos carros Excelente carros Pra você ter em 2022 Excelente Excelente carros Verdade, rapaziada Vocês não vão se arrepender Mais um dia Gravação A milhão Eu tô indo embora Porque tá anunitecendo Eu tirei as Eu tirei as lâmpadas Do farol de trás Do Voyage Pra pôr no polo Porque torrou Pegou Queimou E aí eu tô sem luz De traseira Aqui no Voyage Então por isso Que eu tô acelerando O passo aí Para não ficar escuro Também, né, velho Porque é da gravação Também, nossa No escuro Não gosto não, velho Vamos queimar Então espero que vocês tenham entendido Cada coisa Então bora pra casa Fiote Tem jeito Mas o Voyage Quadrado É um excelente carro Pra você ter, mano Em 2022 Não me arrependo De ter esse carro aqui Um carro que é sensacional De verdade Um carro sensacional, mano Não tenho o que O que falar Fica esse vídeo com vocês Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Qualquer dúvida Que vocês tiverem aí Vocês deixem nos comentários Que a gente vai estar trazendo Um vídeo aí específico Demorou? Tamo junto É nóis E fui rapaziada Obrigado por tudo, hein Tchau Tchau